Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do Professor Roberto Conceição. Hoje, 24 do 11, terça-feira, que seja uma terça-feira muito abençoada para você e toda a sua família, que tudo que você quiser possa prosperar. Vamos iniciar mais um plantão do Auxílio Emergencial e Bolsa Família aqui no nosso canal. Vamos falar sobre pagamentos e olha só, gente, eu tenho uma novidade, uma informação muito importante a respeito da possível prorrogação do Auxílio Emergencial em 2021. Vou contar para você sobre essa queda de braço. Olha, ontem, não sei se você chegou a assistir, ontem foi um bombardeio de notícias, de informações, e entrevistas sobre essa questão da prorrogação do Auxílio Emergencial para 2021, janeiro, fevereiro e março. E aí nós temos entrevista do Paulo Guedes falando sobre o assunto. Eu fiquei pasmo. Eu quero que você assista daqui a pouco. Eu nem vou comentar, eu quero que você assista o vídeo daqui a pouco do Paulo Guedes falando sobre essa questão da prorrogação. Gente, olha, está aparecendo aí várias notícias falando sobre este assunto. Mas antes, vamos falar sobre pagamentos. Olha, a Caixa suspendeu hoje os pagamentos para o Auxílio Emergencial de quem não é Bolsa Família. Quem é Bolsa Família continua normalmente com o recebimento do Auxílio Emergencial, hoje, início, final 6, salvo engano, início, final 6, do Bolsa Família. Mas quem não é Bolsa Família vai apenas poder fazer o saque. O saque é para os nascidos em junho. Quem nasceu em junho pode sacar as parcelas que você ainda tiver saldo, né? Se você tiver saldo na conta digital, você pode fazer o saque. Hoje os nascidos em junho, claro, os nascidos em janeiro, fevereiro, março, abril, maio. E agora os nascidos em junho podem fazer o saque das parcelas que ficaram aí na conta digital. Sobrou o valor, porque você pode usar o cartão digital para pagar contas, usar o cartão virtual para fazer compras. E aí tem gente que ficou com saldo. Se você ficou com saldo, você pode sacar, ok? E a Caixa retoma os pagamentos amanhã. Amanhã, dia 25, portanto, os nascidos em março. Os nascidos em março vão poder receber o crédito digital na conta, ok? Na conta. Começamos aí no dia 22 com os nascidos em janeiro. Depois, dia 23, os nascidos em fevereiro. E agora, no dia 25, os nascidos em março, ok? Amanhã, os nascidos em março. Bom, vamos falar da provocação. Antes, você que é novo por aqui, faça um convite. Clique aqui embaixo no botão vermelho. Se inscreva no meu canal, ok? Vem fazer parte. Estamos quase 600 mil parceiros aqui. 600 mil você pode fazer parte desse time aqui. Basta você clicar aqui embaixo. Se inscrever, ok? Botão vermelho. Compartilhe. Deixe o seu joinha, o seu like. E coloque aqui para mim nos comentários o que você achou. Passe o favor para mim e me ajuda. Porque isso vai ajudar a levar esse conteúdo para mais pessoas. Dessa declaração, dessa entrevista do Paulo Guedes, quero que você coloque aqui nos comentários. Ah, e coloque também de onde você está me assistindo. Ok? Isso ajuda a gente a buscar informações de outros estados. Assim como eu trouxe de São Paulo, de Minas, do Pará, Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco, Paraíba. Todos esses estados eu já trouxe informações aqui. Coloque o estado que você quer que a gente investigue. Nós vamos investigar e trazer informações para você. Fique agora com o ministro da economia, Paulo Guedes. Colocamos gente que era para o auxílio emergencial junto com os programas de transferência de renda. E saímos aumentando. Chegamos aí a 500. Depois o próprio presidente pediu, olha, vamos botar em 600. E eu concordei também. Quer dizer, eu também achei que, já que tínhamos aumentado a base e aumentamos também o valor, era importante para o governo mostrar que ele estava apoiando o plano. Tudo bem, a gente deixou subir. Mas, naturalmente, isso pressionou muito a base de recursos. A gente gastou muito dinheiro. E daí a ideia, o plano A, justamente. Lançamos o programa. 600 reais para uma base de 64 milhões de brasileiros. Digitalizamos 64 milhões de brasileiros. Renovamos uma vez os 600 reais por mais três meses. Depois renovamos de novo até o fim do ano, mais quatro meses. Mas aí já só 300 reais. Ou seja, começamos o Pasing Out. Era 600, baixamos agora para 300. E a ideia é chegar a 31 de dezembro. Acabou. A economia está voltando. Quando você pega os PMIs, quando você pega a arrecadação tributária, o consumo de diesel, o consumo de eletricidade. Nós estamos gerando empregos em todos os setores e em todas as regiões do Brasil. A economia voltou em V forte. Quando você pega os PMIs, o Brasil foi o que voltou mais forte. É o que está mais forte. Mais até do que a China. Porque a China começou em outubro de novembro do ano passado a crise. Eles tiveram muito mais tempo para trabalhar o fundo do poço e a volta. Nós afundamos em três meses e em três meses já voltamos. Então, o Brasil teve um desempenho realmente bastante satisfatório. Perdemos muito pouco em empregos formais. Alguns programas ajudaram muito a preservar o emprego, o auxílio emergencial para manter os sinais vitais funcionando. Mas também o programa de suplementação de salários, que na verdade nós fizemos 18 milhões de contratos preservando 11 milhões de empregos. Isso é um terço da população no CLT, na Consolidação das Leis Trabalhistas. A CLT tem aí entre 33 milhões e 36 milhões de registrados. E um terço dos empregos foram poupados. Por isso que nós acabamos perdendo só esses 500 mil empregos. Porque 11 milhões de pessoas tiveram seus contratos renovados. Porque o governo suplementou salarialmente a empresa que, em vez de demitir, mantivesse o emprego. Mas reduzindo a jornada de trabalho, reduzindo um pouco as horas trabalhadas e os salários. E aí nós complementamos um pedaço disso. Então, deixando claro a ideia que o auxílio emergencial se extingue no final do ano. A economia está voltando forte. A doença está descendo. Eu não estou dizendo duas ou três semanas. Eu estou dizendo de 1.300, 1.400, 1.200 mortes diárias. Mas a coisa caiu para 300, para 250. Agora parece que voltou para 350. É uma tragédia de dimensões imensas. É terrível essa epidemia que se abateu sobre o Brasil. Mas, como o nome de você sugere, empíricos. Contra a evidência empírica, não há muito argumento. Os fatos são que a doença cedeu bastante e a economia voltou com muita força. É como nós estamos agora. Então, do ponto de vista do governo, não existe a prorrogação do auxílio emergencial. É evidente que há muita pressão política para isso acontecer. É evidente que tem muita gente já falando de segunda onda, etc. Nós estamos preparados para reagir a qualquer evidência empírica. Se houver uma evidência empírica, o Brasil estiver de novo, mil mortes. Se tiver uma segunda onda, efetivamente, nós já sabemos como reagir. Nós já sabemos os programas que funcionaram melhor, os que não funcionaram. Alguns programas de crédito não funcionaram bem no início. Os programas finais, Pronamp, Peac, Maquininha, tudo isso está funcionando muito mais a contento. Então, hoje nós sabemos também quais os programas que tiveram maior impacto. Temos os nomes das pessoas digitalizadas. Quer dizer, reduzimos bastante a incidência de fraude que no início aconteceu, lamentavelmente. Então, nós estamos preparados para reagir, mas não adianta criar fatos que não existam. Quer dizer, hoje o que nós temos é uma economia voltando e uma doença cedendo. Nessa situação, o fim do auxílio emergencial. E você pergunta, e a renda Brasil? Está lá como estava no nosso programa. Existe um programa de fazermos essa renda básica, cidadã, mas ela não tem conexão direta com o auxílio emergencial. Ela é de outra família. Ela é de outra família. E ela tem que ser fiscalmente sustentável. Ela não tem a ver com a pandemia em si, e sim com a transferência de renda focalizada para as famílias mais pobres. Ela tem a ver com as melhores práticas da OECD, do Banco Mundial, de todo mundo que estuda justamente a focalização dos programas sociais. Ele é um programa evolucionário da família de reformas estruturantes, e não a medida emergencial. Então, eles não estão conectados. Eles não estão conectados. Um não é um substituto do outro. Chegou-se até a pensar que a aterrissagem do auxílio emergencial pudesse ser, em vez do Bolsa Família, pudesse ser já nesse renda Brasil, esse novo programa. Mas aí houve dois ou três mal entendidos, logo. Primeiro, a necessidade de achar fontes sustentáveis de financiamento. Segundo, a condição que o presidente botou de não tirar dinheiro dos mais pobres para os paupérrimos. Quando, na verdade, uma focalização de programas, ela realmente transfere dinheiro dos andares de cima para os andares de baixo. No caso, era um e meio salário mínimo, onde tem 70% da força de trabalho na CLT. É em torno de um salário mínimo e meio. Então, R$ 1.500, enquanto que o Bolsa Família é de, em média, R$ 170, R$ 180. Então, na verdade, um é dez vezes maior que o outro. Então, focalizar é um exercício válido do ponto de vista conceitual, mas do ponto de vista político, o presidente disse, olha, eu não vou transferir dinheiro do pobre para o paupérrimo, porque realmente um salário mínimo e meio tem uma conotação social de pobreza, quando, na verdade, é 70% do assalariado brasileiro recebe isso mesmo. O Brasil é um país de renda baixa, de renda média baixa. Entendeu? Muito obrigado, ministro.